Esse mês todo é dedicado à prevenção da saúde do homem. A campanha Novembro Azul tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de próstata. Antônio Carlos, 68 anos, não abre mão de se cuidar. E foi em uma consulta de rotina que descobriu o câncer de próstata. Ele acredita que o diagnóstico precoce e o apoio da família aumentaram suas chances de cura. Essa cirurgia hoje está com um ano e dez meses de cirurgia e eu estou muito bem, sem nenhuma sequela. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. A previsão é que só neste ano, 66 mil pessoas tenham a doença no país. Histórico familiar, obesidade e sedentarismo aumentam o risco de desenvolvimento da doença. Homens negros sofrem maior incidência desse tipo de câncer. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas. Por isso, é fundamental que homens com 45 anos, que fazem parte do grupo de risco, e os acima de 50, façam acompanhamento anualmente. Em 90% dos casos, em fase inicial, o câncer de próstata pode ser curado. O tratamento mais indicado é a cirurgia radical da próstata, mas tudo vai depender em que estágio a doença foi diagnosticada. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante para permitir o melhor tratamento. Embora seja uma doença comum, muitos homens, por medo ou desconhecimento, preferem não conversar sobre o câncer de próstata. O diagnóstico mais preciso é feito a partir de exames de sangue, imagem e toque digital. O preconceito costuma ser um vilão. Por isso, a campanha Novembro Azul promove a conscientização para o câncer de próstata e destaca os riscos da falta de acompanhamento médico. Todas as campanhas que fazem com que o conhecimento de uma determinada doença chegue até a população são sempre muito positivas. O Sistema Único de Saúde oferece exames e tratamento para o câncer de próstata. O Antônio, que conhecemos lá no início da reportagem, tem um recado para os homens. Eu recomendo a todos, homens, que realmente façam esse exame para prevenir o câncer.